Vem, Nisa. A água com gás daqui é diferente. 3, 2, 1... Oi, lindezas! Tudo bem, gente? O vídeo de hoje eu tô aqui com a minha amiga Isa, que também é a nossa vizinha, ela mora aqui em cima. Fila. E aí a gente veio gravar o desafio do troca. O que é o desafio do troca? Alguns de vocês já vão saber o que é, mas eu vou explicar pra vocês entenderem melhor. É aquela velha brincadeira que a gente pega uma coisa muito gostosa, como por exemplo uma Nutella, e uma coisa extremamente ruim como um azeite. Oi! E aí a gente vai falar assim, só que ela não vai ver. Por exemplo, ela vai ficar na minha frente, vai fechar os olhos, eu vou virar o visor do coisa e falar assim, você troca este por este, o que você troca aí? Você troca? Não. Não? Então a Isa vai comer uma colher de Nutella. Aê! Se ela dissesse que sim, ela comeria uma colher de azeite, entendeu? Mas com o tempo aí vocês vão entendendo, o vídeo vai ser muito engraçado, eu espero. E a gente espera que vocês gostem, então vamos lá. Par! 2, 3 e já! Ganhei! Eu vou primeiro! Ó, eu vou virar o visor aqui pra ela não ver, tá? E eu espero que a gente não saia da tela. A gente vai sair, né meu amor? Ó, peraí, vira um pouquinho pra cá, deixa eu ver se a gente tá ganhando. Fica aí, não saia nem onde você tá. Isa, meu amor! Oi! Fecha os olhos. Tá bom. Você troca isso por isso? Ah, sim! Bosta! Isso por isso! Palhaça, só que é principiante. Deixa eu virar o visor aqui pra gente não se perder. Viu? Toma! Vou pegar só um pouquinho. Ai, filha da mãe, se fosse a relva, não, né? Ah, tem bastantão, botei ela aqui, vai. Sinta a vontade. Gente, olha isso aqui, pote cheio em alma. Ah! Agora, é a minha vez. E do jeito que ela só acertou, gente. Já, já, eu já até sei o que que eu vou passar agora. Gente, então, vamos lá. Virei a tela, agora não tô vendo mais nada. Ah, eu já tô vendo que eu vou me dar mal. Ai, gente. Tô adorando essa brincadeira. Ai, que medo. Ana querida. Você troca. Eu vou me encerrar muito, eu tô sentindo. Você troca isto por isto? Você troca isto por isto? Sim. Vai. Vai. Olha o que, ela vai ter que me encerrar. Ah, não, azeite não, véi. Azeite é sacanagem. Não. Olha, olha, gente. Eu já tô querendo me vomitar, pode. Claro que não, né, meu amor? Muito pouco, vai. É muito gorduroso, Isa. Pouquinho. Pouquinho, vai. E aí, velho, que sem graça. Ai, como eu sou boazinha. Ai, como eu sou boazinha. Nossa. Ficou ótimo. Tá passando mal lá, ó. Isa, meu amor. Ai. Você troca. Isso. Por isso. Gente, o que eu falo? Não. Não falou. Ai, filha do amor. Esse não tá bom, ele não me convenceu, véi. Olha, pode olhar. Filha da puta. Ah, para. Pasta de amendoim, isso é muito ruim. Ai, que horrível. Ai, velho. Ai, é ruim mesmo. Isso é ceboso, véi. Isso aqui é tipo margarina. É mesmo. Ah, não, vai. Eu ganhei. Eu escolhi um negócio bom, não vai. Ai, é ruim mesmo. Será que você vai me fazer isso? Vai. Você colocou demais. Mano, eu coloquei azeite, véi. O pior do que tá aqui. Não. Vai logo. Nossa, eu tinha ceboso mesmo. Para mim era doce. Mas eu me enganei o meu cara. Espera aí. Ah, não. É manteiga de melinha que você chama. Que nojo, véi. Espera aí. Ai. Vai logo. Não. Não. Ai. Come. Come, engole. Ô, eu comi azeite. Ai, eu tô muito horror. Pior do que eu, não é nunca na vida. Ele é muito horror. Eu não consigo colher. Vai logo. Engole. Toma água. Mocinha. Um beijo. Você fica no dia que não dá, não. Agora é minha vez. Ai, gente. Agora, tomara. Tomara que eu consiga uma coisa boa. Porque, cara, o gosto do azeite impregna na boca. É horrível. Vamos lá. Vira a câmera, bonita. Ai, o gosto ruim da minha boca. Vai que eu virei a câmera, tô de olho fechado. Vamos lá. Ai, como eu sou bem. O aviso. Ok. A minha, minha queridinha. A senhora. Ok. A senhorita prefere isto ou isto? Não, é troca isso por isso. Tá bom. Ana, você troca isto por isto? Isto por isto? Tem que seguir a minha... O problema é que o meu seu assistente não está me ajudando. Não! O que eu vou comer? Meu! Ai, eu amo ver! O que eu vou comer? Meu! Ai, eu amo ver! Tá, para você. Vai. Não, não. Vai na boca. Vai de lado da boca. Não dá pra ler, não. Tá, vai. Eu faloco! Gente, olha que bonitinho o meu daqui. É numa embalagem de urso. Fecha os olhos. Pode ser o meu nome. Isa, querida. Você troca isto por isto? Não. Não. Não! Não entendi. Não. Eu não entendi. Não! Bosta. Você gosta de leite ninho? Claro que não. Véio! Que nojo! Ô, louco, louco. Muito gostoso, velho. Eu comerei isto aqui puro de colher, velho. É leite ninho, é mó gostoso. Ai, velho, coloca mesmo se eu sair. Tá, então. Não! Não! Assim! Não! Vai, então. Nem pra mim, nem pra você. Vou. Vai logo. Vai logo que isso é uma delícia. Vem, olha isso! É uma delícia! Muitas gostariam de estar no seu lugar em casa. Vai logo. Vai! É muito gostoso! Não, não. Peraí. Não abra a boca! Fica de boquinha fechada, que eu vou fazer uma ormeleca. Mas a coisa gruda no céu da boca, velho. Tá grudado. Aninha, minha querida, você troca isto por isto? Sim. Sim. Ae, acertei! Acertei. Eu falei que você troca isto por isto, então é isto. Não é, velho? Vocês estão de prova. Suspeitíssimo. Então vai pro shoyu. Não. Não, tá super suspeito isso. Não, não. Não, velho. Replay. Isso. Por isso? Não, vai colocar pouquinho, vai. Coloca pouquinho. Isso aí tem muito sódio, Isa. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso é muito forte. Tá bom, tá bom, tá bom. Shoyu é uma delícia. Como você não gosta? É muito claro. Eu amo. A gente devia ter pegado vinagre, sabia? Não tem. Lá em casa tem. Ai, que delícia, Ana. Você troca. Isso por isso? Sim. Ah, você troca isso por isso? Vou trocar. Ah, não. Não. Tchau, vou pra casa. Vingança. Filha da música. Você vai sentir o que eu senti. Vé, eu vou pra casa. Não, chega disso. Não, volta aqui. Tchau. Vem, Isa. Eu vou colocar no mesmo preço. Não, isso é o demais. Você volta. Mas pra onde que eu volto? Segui agora? Pra dentro. Não, véi. Foi muito menos que isso, véi. Não foi muito menos que isso. Foi sim. Véi, não. Não, por favor. Se vocês quiserem, podem me seguir no meu Snapchat. A gente vai colocar ali embaixo pra vocês verem, por isso, tá bom? Quem disse? Tô brincando, tá aí embaixo. Tá aqui, ó. Viu, gente? Como ela é? Sim. Olha, meu amor. Você prefere... Não. Você troca isto por isto? Não. Filha da puta. Sério? Ela vai comer o pote inteiro de Nutella agora, sabia? Ela vai comer o pote inteiro de Nutella agora. Não, espera. Calma. Eu vou colocar o mesmo quantidade que eu coloquei pra vocês. Eu coloco, então. Peraí, tá, vai. Nutella não tem graça? Não, não. É muito, gente. Eu não posso comer tudo isso. Peraí. Eu mereço. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Eu tenho uma amiga pra desafiar, pra fazer esse desafio. E eu desafio a Nanda e o noivo dela, o Richard. Agramarem este desafio juntos. Se você gostou, não se esqueça de... Quint. Ou. Dislikes. And. Subscribe. 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 Honey, oh my God. Subscribe. And. Get it. That's it. Bye. Bye, guys. Bye. Tchau.